DJ Tio Zé E aí DJ do baile, vai começar a sequência A sequência do Sarra Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim E aí DJ do baile, vai começar a sequência E aí DJ do baile, vai começar a sequência E aí DJ do baile, vai começar a sequência E aí DJ do baile, vai começar a sequência E aí DJ do baile, vai começar a sequência